E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro Marques aqui da Lan House Coxa Games, mas pode chamar de coxa, certo? Beleza, e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como resolver um probleminha aqui, meio que chato para alguns aí, certo? Que é sempre que você liga o computador, o Discord inicia junto automaticamente, ó Mesmo você indo nas configurações do Windows, né, e ver aqui os programas que ia inicializar, o Discord não aparece aqui nesta lista, ó Você vê que o Discord não aparece a opção pra você desmarcar ele Então o que significa isso? Que você tem que fazer essa configuração no próprio Discord Você tem que ir no próprio Discord, ir lá nas configurações, desmarcar a opção Que faz com que ele inicie aí junto com o seu computador sempre que você liga ele Muito bem, ó, vou mostrar pra vocês aqui como é rápido e fácil de fazer isso Vamos lá, ó Primeiramente você aí já vai estar com o seu Discord aberto Já com o seu Discord aberto, você vai vir aqui nessa engrenagemzinha aqui, ó Em configurações de usuário, dá um clique para abrir as configurações Show de bola, aí você vai rolar aqui pra baixo, ó, você vai descer Até em configurações do Windows, certo? Dá outro clique Truco Beleza, ó, já que em configurações do Windows, você já vê aqui nessa primeira opção O seguinte, ó Economize alguns cliques e deixe o Discord te dar boas-vindas Quando ligar o computador É essa opção aqui que você tem que desmarcar Para que sempre que você liga o computador, o Discord não inicialize junto, beleza? De novo, ó Você desmarca essa primeira opção Essa opção aqui de abrir o Discord, você desmarca ela Que fazendo isso, o Discord não vai mais iniciar junto com o seu computador E é só isso, pessoal É assim, simples, rápido e fácil E é isso aí, galera, essa foi a nossa dica de hoje Se você gostou do vídeo, não esquece aí de deixar o like Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí pra ajudar seus amigos também, beleza? E nós vamos ficando por aqui Até a próxima dica aqui da locadora Elon House e Cuxa Games Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí